E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Braseiro e hoje jogando um joguinho de Super Nintendo, um dos mais tops clássicos, aqueles personagens marcantes. Estamos falando do Batman, o cara do Batman Returns, aquele que enfrenta o pinguim e tem a mulher gato. Vamos de game start, vamos ver qual é o estilinho do jogo, se é mais plataforma, se é beat up. Eu realmente não me lembro de ter jogado na minha juventude, que faz muito tempo. Olha o Michael Keaton, o Batman no bate-sinal. Ali rapaz, batmóvel, eu não controlo ele não. Tá, é animaçãozinha ainda. O batmóvel no estilo Top Gear. Ó, não sei o que no Gotham Plaza. Beleza. O Batman já chegou voando, já veio os macoteiros. Vamos ver aqui o pulo. Soco, soco. Batirangue. Batirangue eu acho que é limitado, será? Tá. Vamos ver aqui mais. Ah, tem defesa. As defesas do Mortal Kombat e as defesas do Batman. Ah, e aqui eu subo e desço. Opa, não é pra bater essa pessoa aqui. Ó, esse aqui, eles são palhaços, mas não, a princípio esse filme aqui não é do Coringa, né? Batman, Batman, o primeiro filme da franquia dos anos 90 ali, ele que era do Coringa. Esse aqui é do Pinguim. Eita, tem que cuidar as criancinhas ainda. É do Pinguim e do... da Mulher-Gato que aparece. Aí, vem, vem. Ó, tem uns palhacinhos acrobata. O Batman faz umas sequenciazinhas bacanas. Ele tem os braços, pernas meio curto, né? Ele é meio fortão. O Batirangue meio que deixa ele estático, né? Eu achei que o Batirangue ia poder matar, fazer uma coisa. O Batman acha que não corre também, pera. Não, o Batman não tem corrida. Ah, moleque, peguei o mocoteiro cabeçudo. Toma. Ah, rapaz, o Batman tem uns combinhos bacanas, né? É no agarrão mesmo. Eita, pomba. Eita, levanta, levanta, levanta. Ah, rapaz, eu derrubei o cabeçudo. Ah, humanidade, rapaz. O cara veio aqui de bazuca para cima dele. Esse palhaço nojento, rapaz. Eu já estou mentindo toda a minha vida. Tem que achar que não tem frango assado, comida, essas coisas aí para recuperar a vida. Eita, pomba. Ah, rapaz, o bazuca. O bazuca é só no agarramento. Toma. O Batman agarra os caras com um braço só, está doido. Ele já está com um risquinho de vida. Enquanto eu não tomar nem... Ah, está bem a bazuca dando as ideias. Enquanto o cara da bazuca não aparecer. O Batirang é mais para tordoar mesmo. Efeito ele não faz. Vem o Tim Clown. Ah, perdi uma vida. Vem, maninho, vem. Olha, rapaz. Peguei um... Sei lá o que eu peguei. Era um morcego. Ah, grudei o cara do vidro. Ah, moleque. O vadeirinho do Batman é violento. Ah, o que se eu fizer o... Apertar o soco. Eita, pomba. O pulo e o botão de golpe junto. Ele faz uma viradinha de capa ali, meio louca. Aí. Eita. Eu queria agarrar ele para tirar ele longe. Eu estou com uma outra pistolinha, parece. Olha ali, rapaz. Será que tem quantidade de... Eita. Eita. Tem quantidade de vezes que eu posso usar esse bate-gancho. Dá para trocar, será? Não dá? Não dá para trocar o batirang, então. Ah, que crevido, moleque. Toma. Toma. Ah, ali rapaz, bati um no outro. Que legal. O Fat Cloud aqui, coitado, está tomando um monte de... Eita, pomba. Eu ia falar que eles estão tomando um monte de vadeirinha. Mas acabei de tomar um especialzinho louco dele ali. Vai para lá, Fat Cloud. Eita, agora eu estou sem meu batirangue. Agora ferrou-se. Ah, agora ferrou. Ah, rapaz. Fiz um golpezinho na capa ali, mas... Já me ferrei. Ah, passei na primeira fase. Recupera a vida? Não. Vai ser muito bom. É, Marta, Marta. Não tem nada aqui? Não. Vai ser muito fácil. Eita, pomba. Também eu... Não tem nada para eu me pendurar aqui, né? Será que se eu... Não, não tem nada. Ah, dá para usar o... Ah, agora não tem vadeira. Ih, rapaz. Isso é muito estranho isso aqui. Pera aí, pera aí. Tá, vai ser estranho. Os batirangue... Ah, moleque. Enquanto eu não estou... Ah, enquanto eu tenho essa bate-pistola aqui, que faz os batiganchos... O batirangue fica de... Automático no chão, ó. Dá para atacar a distância. Enquanto eu estiver com o batigancho, eu dou um soco de pertinho. Ah, viu? Ah, agora eu posso matar eles, sem eles virem perto de mim. Eu tenho que morrer, eu tenho que morrer toda a vida. Caramba, esses palhaços... Máscara parece o Michael Myers. Sai para lá. Sai para lá, rapaz. Cara, estão vindo para cima de eu aqui, não estou nem vendo. Pega aí, gordão. Pega aí, gordão. O gordão ainda sai quicando. Olha, ele vai quicando para o infinito e além. Eu não consigo pegar. Esses bandidos são bugados. Cadê as pessoas dessa rua? Estão tão bandidos. Cadê a polícia de gota? Eita, e agora? Eita, tem rasteira indo por cima? Não! Game over? Continue. Deve ter ido no início da fase, né? Ou desde a primeira. Está dentro? Aqui com três vidros, de repente eu consigo fazer alguma coisa. Beleza, vamos lá. Enquanto eu tiver... Tem que ter o... Como é que é o... Os autoclick? Os gordão não dá para fazer nada. Só dá para desviar, tá? Pegamos a dica da primeira parte. Eita! Parem, parem de me bater, meu. Palhaço. Palhaço! Caramba, os caras esperam pular para me dar soco. Vai tomar banho. Sabe daqui. Sabe. Parem de me bater, meu Deus. Ah, não acredito que eu morri no soco. Palhaço novento. Sabe daqui. Certo era acertar os amigos dele também com isso aí. Bumbum granada aí do... Do palhaço. Agora a gente vai atravessando aqui, ó. Acho que é o... Parque de Gota. Não sei que raiz aqui. Vem, palhaço. Ah, tem isso. Ah, estangão. Já era para ti, rapaz. Morreu duas vezes ainda. Caiu, morreu. E cenário um concluído com uma perca e não continue. Olha aí. Ou seja, nós somos muito ruins. Wow, the Batman. Or is... Just Batman. The Curry Lady Saved by Batman. Vossa Selina... Ah, salvamos Selina Caio. Secretária do... Sei lá quem é aquele cara. Um dos caras mais poderosos de Gotham. Além do Bruce Wayne, é claro. Que é um magnata. Então salvamos a mulher gata. E aí está o pinguim, ó. Ó, conhecido como pinguim. Está fazendo alguma coisa com Gotham. Ele e seus aliados se aliaram com o Max, não sei o que. Que é o chefe da Selina Caio. Para ele se tornar o novo prefeito de Gotham. E assim mandar geral. Burn, baby. Burn, came, baby. Came, ah, rapaz. Esse aí é o pinguim. É o Danny DeVito. Do Batman Returns. Que é o Batman. O Retorno. Espero que vocês tenham curtido, pessoal. Esse aqui foi uma mostrinha grátis. Sem pagar nada da gameplay. Do Batman Returns. Do Super Nintendo. É um jump bem legal. Bem interessantezinho. Para quem manja dos Paranauê. É bom. Eu sou ruim. Eu gostei do jogo. Eu gostei. Achei bem interessante. Talvez futuramente eu faça esse cenário 2. Ou não, né. Vai saber. O importante é mostrar para vocês jogos diferenciados. Jogos que marcaram gerações. Mais um gamezinho do Super Nintendo aqui para vocês. Certo? Muito obrigado por quem acompanhou até aqui, pessoal. Não deixe de se inscrever no canal. Se inscreva no Braseiro. Se inscreva no Retroguimento 3.0. Se inscreva no Auditorio 3.0. Passem nos canais parceiros. Tem vários na descrição. Então, tudo comentando aí nos comentários. Passem aí. Confiram. Já falei demais, pessoal. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.